A gente tem que trabalhar e esperar realmente, porque foi um período muito longo sem jogar. Então, a gente procurou se concentrar bem nos treinamentos para que a gente consiga realmente conquistar esse título. A gente tem a possibilidade, como você falou, só dependemos de nós para conquistar esse título. Então, temos que tirar um pouco essa ansiedade, focar no que a gente quer e agora, nesse jogo, tentar conquistar o título, que é o nosso objetivo. Corinthians, precisa de dois pontos em quatro jogos. Faz. Você vai fazer esses dois pontos nos quatro jogos? Tem que fazer, senão a gente tem que apanhar de vara de goiaba. A gente tem que entrar com tudo contra o Vasco para conquistar o nosso objetivo e conquistar os três pontos. Porque aí a gente não tem aquela coisa de precisar de dois em quatro jogos, não. Vamos tentar conquistar logo três, logo nesse jogo contra o Vasco, para que não tenha nenhum problema e ninguém apanha aqui. Por que ser campeão brasileiro com o Corinthians pode ser o título mais emblemático da sua carreira? Por tudo que eu passei aqui, pela grandeza que tem o Corinthians, pela oportunidade que eu estou tendo de jogar num dos clubes que tem maiores torcidas do Brasil, se não do mundo. Então, acho que tem um fator de coisas aí que eu fico feliz de estar no Corinthians hoje e entrar para a história do clube. Quando olharem lá, daqui a alguns anos, olharem quem foi campeão brasileiro de 2015, meu nome vai estar lá escrito e eu vou poder falar. Eu estava lá, eu fui campeão brasileiro e o grupo é do... 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 Do atupi depois aí. É, muito justo. Thank you. Do... 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 Do...